E aí, tudo bom? Tô aqui, deitada aqui, não sei, fazer nada. Minha gatinha tá ali. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tava que me fazer um biscoito, não sei se eu vou fazer um biscoito, né? Ela tava aqui assistindo o vídeo da Fabi, que ela tava falando aqui do momento dela difícil, da sogra dela. E aí, e ela começa naquela vidinha dela de, ela tava naquela vidinha assim, de ficar meio choruru, aí eu não posso ver vídeo assim que eu começo a chorar também. Não sei, eu tô numa fase assim que, num momento que eu tô muito chorona, muito sensível, sei lá. Acho que se eu for falar alguma coisa, falar um ar, eu choro. Então, não sei se é caso da pandemia ou se é outra coisa. Em 2019, eu... Em 2019? Não, em 2020, em janeiro. Eu, aliás, é, no mês de dezembro, já tava meio estranho, tipo assim, nessa mesma época assim que eu tô agora, aí eu descobri que eu tava meia ruim, meio chorando, meio, sei lá, estressada, né? Aí, coloquei em janeiro, fui fazer um exame lá, aí deu um testezinho lá. E eu, depois eu descobri que eu tava grávida, ai, e fiquei feliz, só que, não sei qual ocorreria, ou o estresse, ou alguma coisa assim. Aí eu tive o inesperado, o pior notícia. Vou te receber, né, que é o aborto, o tio. É o aborto. E eu... Acabei ficando mal com isso, no dia... Eu descobri, no dia 8, aí, dia 8, foi na quinta-feira, não sei se foi na sexta-feira, eu sei que foi na sexta-feira de tarde, eu tive muita dor de cólica, muita cólica, muita cólica, tá vendo? E isso, eu já tava sangrando um pouquinho, aí eu fui pro banheiro, fiquei lá, e fiquei, e quando eu pensei que não, eu já tava, assim, já tava descendo já, e eu fiquei chateada. Porque eu fui para o hospital, eu acabei ficando internada, e depois disso, eu acabei tendo que tirar, né, porque não tinha mais jeito que eu, já tava morto, já, o feio. Aí eu fico lembrando. E você ficou demorando? E você ficou? E você ficou com o médico, mas ficou? Não é fácil. Você machucou? A gente não absorve, não consegue, assim, entender, né? Mas, você já dá vontade de Deus. E agora eu tô, assim, sei lá, pensando, assim, né? A gente já teve gente que falou que eu sou doida, engravidado, e já teve outras pessoas que falaram que, graças a Deus, que isso aconteceu, eu me senti muito mal. Eu tô mal por isso, e eu tô muito triste, você saber que você perdeu uma, uma, sei lá, você já se sentiu mãe, nesse momento, assim, de, você tá ali, esperando que os seus ovos já estão mudando, você tá começando a mudar, você tá sentindo, você tá sentindo muito enjoo, muito, muita, é, sensibilidade também. Aí eu fico pensando nisso, aí depois veio a pandemia, aí com isso eu, assim, fica assim, pensando, né, sei lá, às vezes eu tenho que sair um pouco pra não poder esparecer. Aí eu fiquei pensando, gente, fez a chave aqui e acabou vindo na minha mente. Mas é isso aí, às vezes a gente espera ouvir uma palavra de conforto, de ânimo, mas nem sempre é assim, né? Claro, teria outras pessoas que conversaram comigo e disseram que, é, já aconteceram isso com essas pessoas, eu nem imaginava, eu conversei com umas três ou quatro pessoas, assim, que também aconteceram isso, né? É, isso realmente acontece, mas a gente não, a gente fica baqueada, fica meio chateada, triste, não tem, saber que você tinha uma vida dentro de você e, e, e poderia estar ali, e você não, não tem, mais. Tá bom. Acho que Deus quiser. E aí com essa pandemia também é um momento, assim, de a gente, sei lá, refletir também, a gente fica muito longe da família, longe de tudo. Aí não é fácil, né, ficar assim, ficar assim, só. E aí tem aqueles momentos, assim, de, uma tristeza, um momento que você quer conversar, né, com a gente. Eu gosto aqui de conversar, pra saber que tem pessoas aqui no canal, que conversam e... Tá bom. É isso. Não vim desencorajar ninguém, não vim desanimar ninguém, isso é... A gente tem nossos momentos, né, nossos bad, né, assim, nossos... Que... Acaba até acontecendo, mas... Deus sabe de todas as coisas. Se Deus não me dá força, então, tá tudo certo, tudo bem. É só esperar. Deus, né, foi... O que Ele quer pra minha vida e que eu... Posso... Fazer também daqui, daqui pra frente. Que já passaram-se dois anos. Em janeiro foi isso, dia 10, dia 9. Eu internei dia 10. Aí eu... Fazer... Esses... Ele pinta assim, aí... Vire... Mexe... Passa daí pra minha cabeça, não tem? Aí fica assim, aí... Vim aqui... Pensando. Mas tá tudo bem. Uma hora, ó... Eu fico bem, fico ótima, maravilhosamente. Mas eu tenho que me... Me perder aqui e... Sei lá, ler um livro, ver um filme bem legal, que eu... Também gosto muito de assistir filme, né, ler alguma coisa. Ver vídeos, né, no canal. Coisas assim que me... Me levantam, né, o autoestima lá em cima, que me deixa bem... Tchiu, 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 tchiu... É... Pra cima, né. Tchiu, 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 tchiu. E amanhã eu tenho... E o ecologista... Tchiu, tchiu. Tchiu. Eu vou... E se eu vim, se eu vim, se eu vim, se eu vou, não sei. Eu vou ver. Se vai dar pra mim, eu não... Porque por conta dessa pandemia também, eu marquei o ginecologista. Então eu vou ver. Aí eu vou conversar com a médica também, né. Eu vou ver. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Bye!